Fiz um vídeo de Farquaad 5, né? E onde eu pesquisando aqui, eu acabei descobrindo que... O que eu tava procurando aqui, ó. Tem como seguir as missões. Bom, no caso, a única missão que dá pra seguir é só essa primeira aqui, ó. Essa aqui. Então, o mais perto que tem aqui é 1.700, né? 1.800 metros. Vamos pôr como quilômetro. Então, vamos seguir, né? Bora lá, então, ir pra lá. Vou voltar aqui. Ah, no caso, a gente tem que ir para cá. Não, eu não sei onde que é, não. Deixa eu ver. Faz marcação, mano. Ah, tá. A marcação é lá em cima, ó. Essa aqui. Então, a gente... Ah, essa é a missão da serraria. Então, no caso, tem como ir de barco pra lá? Porque seria o meio mais fácil, seria ir de barco. Nossa, o mapa é 3D, véi. Você é louco, mano. Ah, eu acho que isso aqui é o mapa do jogo realmente, só que de uma visão 3D, tipo, uma visão de cima. Então, vamos pegar um barco, né? Tá aqui. A gente pode passar pra cá, vamos pegar esse barco aqui, ó. Aí, a gente segue pra lá. É, isso aí. Ah, tá marcado assim, ó. É, a minha estratégia era pegar o barco mesmo. Então, como acelera mais rápido, não? Ah, gente, você entrou em território Handbane. Não confie em nada que vire e certifique-se de não acreditar numa palavra do que a face diz. Além disso, fique longe daquelas flores brancas. Parecem inofensivas, mas elas vão acabar contigo. Se não acredita em mim, espera só até ver aqueles viciados. A seita chama eles de anjos, mas eles vão te fazer em picadinhos ou piscar de olhos. Eu só quero pegar o barco aqui, meu jovem. Só isso. Ih, é um jet ski. Melhor ainda. Não vai ter tanto problema, né? Vamos passar em lugares... Pequeno. Então, vai ser de boa. Eu não vou ir ali. Eu vou fazer a missão primeiro. Se bem que a gente tá bem aqui, né? Melhor fazer a missão, né, velho? Ó, tem vários veículos aqui, velho. Dá pra ir por... Porém, a gente vai... Opa. A gente tem que ir por ali. De barca, a gente vai até aqui, ó. E é melhor. Então, a gente vem aqui, ó. Opa. É, já tá catalogado. Não vou por carro, não. Ó, tem prisioneiro. Será que a gente vai ali? Ou vai na missão? Vamos na missão, vai. Bora lá, então. É, melhor vir por aqui, sim. Muito bonito, né? O som tá um pouco alto. Não sei se vocês conseguem me escutar. Muitas coisas pra fazer, ó. Desbroqueando vários lugares. Tem barco ali, ó. Barco ali também. Deve ser inimigo. Bora chegando lá? Quase chegando. Ó, tem um acampamento aqui também, que a gente pode dominar depois, eu acho. Barco afundado ali, ó. Nessas montanhas moram o Eli e os Whiteyos. Eles têm armamento pesado e são atentos a forasteiros. São o meu tipo de gente. Mas não tenho notícias do Eli há dias. Imagino que já estejam em guerra com Jacob Seed. A única mensagem que eu recebi foi da minha sobrinha, a Jess. Ela disse que a seita transformou a serraria num campo prisional. Talvez possa começar por lá. Beleza, então. Vamos subir por aqui, ó. Será que dá pra subir? Agente, se você for ficando sem dinheiro, o melhor jeito de conseguir uns trocados é caçando. Tem muita gente por aí pagando bem por carne e peles. Entendi. Parece que você não tá muito bem, não. Eu ia fazer a missão, galera. Uma missão. Porém, aí eu descobri como é que faz a missão principal. Então eu acabei deixando. Eu ia vir aqui, ó. Pra fazer a missão do cachorrinho. Pra gente pegar o cachorrinho, né. Que ele vai ajudar nós. Mas eu vou deixar isso aí pro próximo vídeo. Ou pro final desse vídeo, né. Ai, caramba. É refém. Mas eu não posso ajudar. Fazer essa missão primeiro aqui. Tá bom. Quero saber. Opa, tem muita gente aqui, hein. Ai. Tem muita gente aqui, velho. Tem como tacar uma pedrinha, não? Matando. Nossa. Ai, caralho. Nossa, velho. Eu só percebi que esse cara era brindão. Porque ele não tomava tiro. Bom. A gente não tem ninguém pra reviver nós, né. Então. Fica aí a dica, né, velho. Espera começar de novo aqui. Pra gente ir pra lá de novo, né. Espero que a gente nasça do lado. Ah, a gente nasceu do lado aqui, ó. Então vamos tentar fazer a estratégia mais certa. Tá, eu não quero saber disso, não. Só se eu morrer de novo aí eu vejo. Ao contrário, não quero saber. Opa, o que é isso aí? Nossa, mano. Eu vou matar... Pra cá. Vou tentar fazer na stealth. Vamos ver o que acontece. Tá trancado. Tem que dominar primeiro, talvez. Fazer na stealth, então, né. Ai, ai, que caramba. Já foi, já foi, já foi aletado. Ah, uixi. Deu bosta. Nossa, deu bosta. Vem. Cadê os caras? Ih, tô fazendo. Vem. Ai, caramba. Matei. Quebrar ele na parada agora. Nossa, só tem três tiros. Vamos pra cá, então. Subir aqui pra cima. Ver o que acontece. Bora, ó. Ah, sai. Nossa, quase caí lá embaixo. Aleluia. Caramba, da onde tá vendo esse tiro? Realmente, eu não sei quantas munições a gente tem. Beleza. Trocar de arma, porque essa arma aqui é uma porcaria. Oxe. Bugou lá na parede, ó. Não, deixa eu acarar aí. Talvez eu use ele. Beleza. Pegar meu arquinhozinho de volta. Ah, tá ali. Ô, esse é atirador, velho. Esse é atirador, mano. Esse é perigoso. E aí? Ah, é essa daí mesmo. Que a gente tava procurando. Opa. Posso pegar esse, não? Beleza. Jess. Se tá querendo arrumar uma briga com a seita, acho que já deve ter conhecido meu tio Dutch. Olha, não tenho muito tempo pra perder, então vou direto ao ponto. Eu tava atrás de um dos fanáticos do Jacob. Ele é chamado de cozinheiro. É, não parece muito assustador, mas vai por mim. Ele é um depravado. Quase encontrei ele. Mas uma patrulha da seita me pegou de surpresa. Preciso da sua ajuda. Não podemos deixar o rastro esfriar. Beleza. Se estiver querendo se juntar aos White Tails, essa pode ser a sua chance. E ainda por cima, você ajudaria a mandar um filho da puta pra cova. Tenho que ir. Já perdi muito tempo. Vem comigo. Tá bom. Não vou pegar mais nada aqui, não. Por aqui. Ela usa arco também, né? Eu também o vou usar, né? Vamos seguir ela. Mas vai andando mesmo? Nossa. Tô. Que ruim, né? Cadê tu? Ah, tá aqui. Dá pra andar mais rápido, não, filha? Porque você tá andando devagar demais. A seita tá pegando todo mundo. Eles tiram você da sua casa, do bar, até da igreja. Não importa o lugar. Aí colocam você em uma das duas categorias. Fraco ou forte. O Jacob tá montando um exército. E quem não puder ou não quiser lutar por ele, acaba morto. Ele chama de selecionar o rebanho. Matar gente inocente a rudo. Ninguém acreditava que isso tava acontecendo, porque ninguém queria acreditar. Tá pegando fogo, bicho. Então. Opa. Tem como falar pra onde você vai? Não. Tá pegando fogo, bicho. Ai, caramba. Tem que ficar perto dela. Ainda bem que eu jogo a vida. Bora lá, então. Já vai deixando lá que aí se você ainda não deixou, né? Nossa, achei que era um cara. De Brennan's, então. Parece o arqueiro verde, né, mano? Beleza, estamos quase lá. Bora lá, então. Ai, é o tanto de gente. É, na casa é aqui mesmo. Vamos dar uma olhada. Cuidado. Merda. Não vejo ele em lugar nenhum. Tem três reféns restantes. Tem três reféns restantes. Beleza. Beleza. Ah, de boa, então. Vamos identificar todo mundo, então. E aí, identifica, mano. E aí, tu vai me ajudar ou tu vai ficar parado aí? Ele tá indo pra cá, velho. Oi, esse cara aqui veio de onde? Agora a gente pode ir? Beleza. Ficar escondido aqui no meio do mato. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa. Vamos pra cá, então. Vou pegar aqui, ó. Nossa, mano. Tá difícil. Opa. E você? Vai me ajudar ou tu vai ficar só aí na montanha? O perdão vem para os verdadeiros penitentes. Melhor não falar perto deles. A ajuda vai chegar. Só pode. Ainda sou antes de eu ver a foto. Uma hora vocês vão ver por que isso foi necessário. É só se concentrar no trabalho. Eles só querem dinheiro. Alguém vai mandar. Não. Eles têm tantas opções. Eles podem ser purificados, julgados ou trilhar o caminho. Vai, mano. Não. Como se fossem me deixar mandar. Ai, caralho. Ah, mano. Tu fica parada aí, vi de não me ajudar, véi. Me ajuda, filhona. Me ajuda. Beleza, então. Ah, o Zefei morreu? Ah, vez em fome. Ah, o Zefei morreu, mano. Isso é louco. Aí não dá. Aí não dá, né, mano? Fazer de novo, é? Fazer de novo. Nossa. Vem por aqui dessa vez. Beleza. Merda. Não vejo ele em lugar nenhum. Mas tem umas pessoas presas. Trata as pessoas que nem animais. Prendendo em chão. Beleza. Vamos nessa. Beleza. Cabeça baixa, hein? Se não se fingem, se não tem já era. Beleza, então. Peguei esse primeiro aqui, ó. Peguei esse aqui, ó. Que ele tá indo pra cá. Opa. Vamos indo. Vai lá. Porra. Beleza. Eu tô feita. Oh, mal. Aqui, Yuri. Não é um carro já queira de você. Almeida. Não é um carro já queira de você. Não é um carro já queira de você. Aqui. Aqui. Não tô fazendo aqui. Vem, vem, vem. Vem. Avançando. Vem. Avançando de... Tudo bem? Eu sei que... Deus. Cadê? Cadê o brindão, mano? Opa. Tô tentando. Tô tentando, cara. Ah. Sai. Meu Deus. Muito obrigado. Você. Vem aqui. Tem outros de nós. Um morreu, mano. Foi mal. Um morreu, mano. Beleza. A gente fez essa missão certinha. Não foi uma das melhores. Mais de banho, assim, então. Ah, esse é o menu de habilidade, velho. Sério? Ó, tem rapel, velho. Mergulham dores, né? Eu não quero de paraquidismo, não. Esse aqui pode ser até interessante. Esse não. Ó, esse aqui. Ah, mas todos são na mesma linha. Então, a gente tem ponto? A gente tem dois pontos. Vamos desbloquear. Ah, a gente só pode desbloquear esses aqui. Vamos pegar o de rapel, que eu acho que vai ser interessante mais pra frente. Então, bora aplicar aqui. Pegar esse. Vamos pegar esse também, balas para arma curta também. Beleza, acabou esses dois. Vamos voltar aqui. Porém, a gente vai ficar por aqui, porque já bateu 20 minutos de vídeo. E já sabe, né? Passar de 20 minutos é muito ruim. Então, é isso aí, galera. Se você estiver curtindo, vendo essa série, deixa aquele like e sininho. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Acompanhe aí, porque a série tá muito épica. Muito top mesmo, beleza? Então, é isso aí. Deixa aquele like e sininho. Se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, então. Falou. Até mais. Até mais.